Música Cinco menores de idade foram flagrados pela polícia em atos de vandalismo no Parque da Atalaia. Aproximadamente 20 placas informativas foram destruídas. Esses cinco meninos não podem ser identificados por serem menores de idade. Mas, mesmo com a pouca idade, já tiveram que se entender com a polícia. Na sexta-feira, durante a tarde, eles foram flagrados pelos funcionários do parque em ato de vandalismo. A gente faz uma fiscalização aqui constante, indo e voltando. Aí no horário do almoço para a tarde não subiu ninguém, só subiu esse grupo deles aí. Aí a gente subiu atrás, eles ficaram fazendo um lanche e tudo mais. A gente voltou e nesse meio tempo eles aproveitaram e vieram depredando tudo. Cerca de 20 placas informativas do parque, que servem para mostrar as espécies para os visitantes do local, foram destruídas. E segundo os funcionários, não é a primeira vez que isso acontece. É uma coisa que já vinha acontecendo há bastante tempo e que a gente estava a ponto de pegar. A gente sabia que deveria ser mais ou menos dessa faixa de idade, pessoal mais jovem. Só que é um material que é caro, é um material que a gente produz para as escolas, para os visitantes que vêm aqui, para as famílias de orientação ambiental. E agora daí vão ter que repor tudo isso aí de novo, prejuízo. Os menores foram encaminhados para a delegacia, onde o conselho tutelar foi acionado. Curizada nova, que era para estar na escola, era para estar produzindo para o bem do país, para o bem do município. Estão fazendo esse tipo de coisa e muitas vezes os pais nem sabem que estão fazendo isso. E agora vamos falar de esporte. O Marcílio Dias perdeu em Santo André e está fora da Série D do Campeonato Brasileiro. Sérgio Mota traz essa e outras informações agora para a gente. Olá, boa tarde Luciano Leão. Boa tarde a você que assiste ao MCA Notícias. Pois é, Luciano, uma pena mesmo. O Marcílio foi guerreiro, foi valente, lutou até o último minuto, mas não deu. Chegou a estar perdendo por 2x0 para o Santo André, mas empatou em 2x2. O placar era favorável ao marinheiro, segundo as mudanças da regra da CBF. Mas no finalzinho tomou o terceiro gol e deu adeus à Série B do Campeonato Brasileiro. Fazer o quê? No grupo do Marcílio se classificaram Juventude, que venceu o Penapolense lá em Caxias do Sul, e o próprio Santo André, que vai pegar o Metropolitano. Time aqui da região que se classificou também, vencendo ontem o Botafogo de Ribeirão Preto por 1x0. Bom, na Série D do Campeonato Brasileiro, vamos para a Série B do Campeonato Brasileiro. Tiveram jogos aí, final de semana, e a Chapecoense perdeu aí por 1x0 do Bragantino. Quem também jogou foi Havaí, Joinville e Figueirense. Está vendo aí os gols de Havaí, que começou também perdendo por 2x0. Olha o pênalti em cima do Vandinho. Mas Marquinhos e companhia aí conseguiram dar a vitória e a virada ao time havaiano. O time também do Figueirense da capital venceu por 3x0 e o Joinville também venceu em casa. O único que não venceu foi a Chapecoense. O Palmeiras também jogou contra o Boa Esporte. E aí você vê o gol aí do Boa Esporte, Marcelinho e Paraíba cruzando e fazendo 1x0 aí. Palmeiras também venceu. Mas mesmo com esses resultados negativos, Palmeiras e Chapecoense continuam lá intocáveis nas duas primeiras posições. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, grandes jogos aí. Atlético Paranaense, Botafogo, uma briga boa. Você está vendo o gol de Ederson aí. Olha só, que golaço, hein? O Atlético Paranaense venceu o Botafogo por 2x0 e assim ajudou o Cruzeiro a assumir a ponta da tabela. O Atlético Paranaense com essa vitória entra no G4. Bom, quem também vai entrar em quadro é o Rogerinho Dutra Silva. Você vai ver imagens aí do Rogerinho, ele que esteve aqui em Itajaí. E nós vamos aí falar ao meio de 45 de como está esse garoto aí se preparando para o novo Campeonato de Tênis que ele vai participar nesta semana. Bom, maiores informações e todos os gols aí da Série A, Série B e também da Série D do Brasileiro, você vê aqui ao meio de 45 no programa Esporte News. Lembrando, Luciana, que amanhã no programa Esporte News quem vai estar aqui presente é o treinador Paulo Foiane do Marcílio Dias. Então, espero você ao meio de 45. Até lá. É, o esporte está recheado aí de informações. A gente vai para mais um rápido intervalo e na sequência voltamos com as últimas notícias de Itajaí região e também a previsão do tempo. E ainda hoje, bombeiros registram três casos de acidente envolvendo o uso do cerol. O número não é tão representativo, mas serve de alerta. O Joaquim Lacerda vem para comentar este assunto. E tem também as comemorações do aniversário de navegantes que completa hoje 51 anos. Hoje, claro, é feriado na cidade. Não saia daí que a gente volta já já. Não saia daí que a gente volta já.